é uma benção paguei sete mil para ela a igreja que essa irmã congregava não rendia nem três mil por mês paguei sete povo de Deus povo abençoado como é que vocês estão tudo bem sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro desde já agradeço a tua presença agradeço a todos que estão chegando se inscrevendo nosso canal que Deus te abençoe Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família independente de religião alguma orientação sua opção você aqui é bem-vindo você aqui é bem-vinda amo vocês meus amados vejam bem esse pastor aí teve um pastor aí que detonou Camila Barros mostrar aqui para vocês que ele falou com ela fizeram um comentário lá é com certeza Camila Barros ele veio tu sabes e colocou e colocou em risadinha lá veja só meus irmãos vocês sabem que a palavra de Deus está virando um comércio viu infelizmente virou comércio não generalizando as pessoas veja só eu vou trazer aqui esse vídeo desse pastor e depois vou fazer um comentário o que é que eu acho sobre cobrar para pregar essas coisas tá bom tá certo vamos ouvir aqui a gente tá aqui defamando ninguém vai fazer um comentário aqui tá certo com sabedoria em nome de Jesus sem ofender ninguém tá bom vamos ouvir isso aqui eu e você e depois a gente volta comentando comentando isso aí tá bom fazer um vídeo mais rápido aqui viu vamos vamos ouvir isso aqui deixa eu colocar do começo aqui para colocar para vocês vamos lá bom vou colocar aqui do lado pronto vamos lá esse pastor falou aqui ouçam aí dia desse o irmão chegou para mim falou agendei a pregadora tal você conhece na hora que eu vi eu não falei conheço é a maior do do brasil atualmente uma benção paguei sete mil para ela a igreja que essa irmã congregava não rendia nem três mil por mês paguei sete mil na hora de sair ela comeu tudo que tinha no frigobar não pediu janta foi muito cara mas eu aqui falava aquilo com orgulho tinha que falar aquilo com vergonha igreja irmãos Jesus amado ainda diz bem muita gente de fora e vai mesmo porque atualmente o povo está sendo movido a isso mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a motivação da igreja verdadeira não é artistas gospel a motivação da igreja verdadeira é Jesus autor e consumador da nossa fé Deus vai cobrar lá desses cantores desses prostitutos de púbito e que estão dando preço para cantar e para pregar mas Deus vai cobrar mais de quem tá pagando de quem está pagando aleluia e pronto aí você vê que fizeram o comentário Camila Camila Barros com certeza aí ele colocou tu dizes né então ele aí já tá afirmando tudo viu tem nem o que se discutir veja bem meus amados vamos aqui vamos aqui vamos aqui no nome de Jesus Cristo vamos aqui olha sendo sincero fundo meu coração eu não sou contra eu não sou contra palavra de Deus diz todo trabalhador é digno do seu salário eu não sou contra uma pessoa e pregar na sua igreja no seu no templo você convidar um pregador para pregar e você dá uma oferta a ele dá uma ajuda a ele não tem que fazer isso porque a pessoa precisa saiu da sua casa de sua família e tá em pregar a palavra de Deus então ela precisa do dinheiro dela para pagar suas contas água luz suas coisas entendeu investir até nos estúdios precisa tá certo precisa precisa e então não sou contra e você convidar uma pessoa para pregar lá na sua igreja e você dá uma ajuda a ela aqui toma tanto vontade de dar tanto Deus tocou no meu coração não te dá tanto agora vocês sabem que os pregadores aí tem passado do limite é 10 mil 15 12 entendeu entendeu se você pesquisar no Google aí você vê a lista e o valor que eles cobram é 10 mil 8 mil 7 mil e outra coisa veja só eu tô dizendo aqui Camila Barro não é mulher de Deus isso aquilo outro não mas como ser humano eu tenho defeito você tem ela também tem um defeito dela entendeu isso aí que ele falou aí sete mil reais para trazer uma palavra de uma hora entendeu de uma hora sete mil reais você concorda eu concordo que o pastor da igreja deu uma oferta a ela sim uma ajuda ela veja só o mal de muitos é porque hoje para lotar igreja eles querem convidar pregadores de nome dentro da igreja tem irmãozinho lá que tá no banco esperando uma oportunidade para falar de Deus e não recebe essa oportunidade tem irmãozinho dentro da igreja lá que sustenta a igreja com dismo com oferta faz voto faz sacrifício faz o da igreja e não tem oportunidade para trazer uma saudação na igreja e os irmãozinhos fica lá no cantinho e outra tem irmãozinho dentro da igreja passando necessidade tem irmãozinho na igreja que deixa até de comprar alimento para dar o dízimo e oferta na igreja para ajudar a igreja e esses irmãos não tem uma oportunidade um incentivo vamos colocar assim para pregar o evangelho lá na igreja vamos dar oportunidade a esse irmão na outra semana a gente dá o outro honrar tudinho por quê porque os irmãos estão ali todo todo dia os irmãos estão ali ajudando na igreja o que precisar os irmãos estão ali então esses homens preferem chamar esses pregadores de nome estrelas de que dá oportunidade para aqueles irmãozinho que estão ali meu irmão e muitas vezes aquele irmãozinho que está ali não cheio de unção cheio do espírito santo mas só que o pastor o pastor está lá o pastor não olha para ele meu irmão o pastor não olha para eles aí você diz não mas Deus faz como ele quer do jeito que ele quer meu irmão vem cá Deus vai aprovar eu chamar o Marco Feliciano para pregar na minha igreja e pagar dez mil reais a ele você acha que Deus aprova isso você é você paga quando você paga você se torna dono daquilo ali porque você está pagando então você é o dono daquilo ali entendeu tem até um um rapaz aí que fez um vídeo dizendo você cobra quanto tanto então eu quero tantas pessoas curada quero tantas pessoas batizadas com espírito santo não é assim eu tô botando preço então você tem não é o preço aprenda uma coisa tudo que tem preço perde o valor tudo que tem preço perde o valor você comprou uma mansão você pagou por ela daqui a um tempo ela perde o valor não vale mais aquilo é perde o valor se acaba se destrói entendeu Jesus não comprou você com dinheiro comprou com seu sangue entendeu entendeu então não tem dinheiro no mundo que pague a sua vida não 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 porque Jesus morreu por mim por você eu vou repetir vou repetir eu jamais eu vou apoiar isso aí de pregador nenhum não vou não vou não vou respeito ela respeito ela como mulher de Deus respeito respeito ela você vê aqui no no canal mesmo que não tem vídeo falando mal dela nem nada tem vídeo defendendo ela quando falaram mal dela aí entendeu inventaram os negócios dela aí eu falei aqui entendeu meus amados mas só que a gente eu mesmo não vou concordar uma pessoa cobrar sete mil botando preço no evangelho aí vem outro cobra três outro cobra dois outro cobra quatro outro cobra cinco comércio meu irmão comércio entendeu comércio aí irmão lá falando olha aqui a igreja não regou tanto mas eu paguei eu banquei e veio muita gente lotou a igreja não 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 a igreja não tem que ir para ver camila barro não a igreja tem que ir para ouvir a palavra de Deus por isso que tá desse jeito por isso tá desse jeito as pessoas estão apelando apelando para encher a igreja não é assim que funciona mesmo porque as pessoas foram lá para a igreja por causa dela aquela que foram lá por causa dela não vai congregar na sua igreja viu só foi naquele dia mesmo dá certo a pessoa que vai na sua igreja para ouvir a palavra de Deus ela vai congregar lá é é a tendência é essa dela ficar lá congregando ouvindo a palavra de Deus mas aqui foi por causa de camila barro por causa de qualquer pregador de nome aí não foi ouvir a palavra de Deus foi ver aquele fã que ele tem o ídolo de entendeu meus amados entendeu o pastor falou aí né e aí falaram o nome dela ele não falou o nome dela lá no altar ficou no canto dele né mas quando comentário ele disse tu o dizes é e deu uma risadinha falou tudo aí ó olha aqui tá vendo e olha camila barro com certeza o cara rapaz colocou ele disse ó tu dizes tá vendo e começou a rir entendeu meus amados infelizmente infelizmente tá indo pelo caminho tá indo pelo caminho que pra ouvir a palavra de Deus você vai ter que pagar teve um congresso que convidaram os pregadores famosos pra ir pregar lá cobraram o ingresso cobraram, era 10 reais pra entrar pra ouvir a palavra de Deus tinha que pagar 10 reais é desse jeito que funciona e é disso aí a pior disso é pior tá certo? estrela é Deus, irmão ela pode ser uma mulher de Deus, pregar o evangelho pregar a palavra de Deus, até pregação dela eu já coloquei aqui no canal já coloquei entendeu? mas só, meu irmão que eu não vou chegar aqui e dizer que ela tá certa de cobrar 7 mil reais não que nem o pastor falou, aí 7 mil a igreja lá bancou, e a gente sabe se a gente pesquisar aí vai ver, pregadores cobrando 10, 15 entendeu? e os irmãozinhos que tá lá não tem oportunidade pra dar um amém no altar tem irmãozinhas lá cheia de Deus cheia do Espírito Santo tem irmãozinho lá passando necessidade e esses 7 mil eu poderia usar pra comprar cesta básica pra aqueles irmãos quer vir, venha o pregador o pregador oi irmão, vou pregar na sua igreja amém, eu vou, meu irmão em nome de Jesus você cobra alguma coisa? não, meu irmão que Deus colocar no seu coração aí pra você me dar Maria Massal mesmo Maria Massal foi pro igreja o pastor perdoou quanto é que você cobra? ela disse eu não cobro nada a mãe dela disse não, a gente não cobra nada não pra adorar a Deus não você deu o que Deus colocar no seu coração o pastor pegou, falou isso e se mandou, tá? entendeu? disse que ia ajudar ela pela humildade da família a humildade dela e da mãe dela que não cobrou nada pra ir naquela igreja mas eu queria saber da sua opinião aí você você concorda que um pregador tô falando só de Camila Barros os outros, todos aí que cobra valores absurdos pra trazer uma palavra de Deus de uma hora, uma hora e meia você concorda? dez mil reais você estou na frente de uma obra você pagaria dez mil, quinze mil vinte mil reais a um pregador desse lá trazer uma mensagem de Deus deixa aí deixa aí a sua opinião tá bom? Deus te abençoe às vinte e uma horas tem live eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário o link do meu outro canal meu povo me apoia vai lá e o link do meu canal de oração tá bom? se inscrevam lá em nome de Jesus amo vocês fiquem todos na Santa Pai de Deus certo? escrevam aí eu sei que nós temos a necessidade de ganhar nosso dinheiro porque temos nossas contas pra pagar temos os compromissos né? ela precisa de dinheiro pra comprar as coisas dela pra cuidar da família dela a gente sabe entendeu? mas você concorda com o valor desses sete mil reais deixa aí seu comentário aí, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Deus te abençoe Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe cradle aproximadamente 절대 oh dai ci